Boa noite, sejam muito bem-vindas ao meu canal, minhas borboletas, boa noite vocês borboletas do YouTube, boa noite borboletas do Face, borboletas do Instagram, sejam todas muito bem-vindas, hoje começou a semana, já vão começar a semana com o dia de Catarina Ensina, Catarina responde, pois é, e hoje eu vou falar para vocês de um tema que realmente incomoda muito a mulher de pele madura, pois é, a coisa que as jovens nem sabem o que é isso, porque nem tem como isso incomodar elas, mas nós que somos mulheres de pele madura, só nós sabemos o quanto incomoda, não é mesmo? Que é a famosa olheira que craquela, não é mesmo? Quem já não teve, passou um corretivo e olhou no espelho e fez assim, nossa, está pior a emenda do que o soneto, e agora o que que eu faço, está pior? Você não sabe se você prefere a olheira, né, que já está ali instalada, ou se você corrige ela, camufla ela e ganha um monte de linhas, né, porque elas, gente, elas não dobro, né, elas não duplicam, elas triplicam, quadruplicam, é uma coisa assim, absurda, né, o tanto que essas linhas aumentam, não é mesmo? E aí, o que que ocorre? Bom, e agora? Como é que eu vou camuflar isso? Como é que eu vou corrigir isso? Como é que eu vou esconder essa minha olheira sem que ela craquele, né, sem que ela piore? Porque assim, ficar com essa região totalmente lisinha, igual das jovens, não dá pra ficar, né? Mas dá pra melhorar muito, porque é aquilo que eu falo, se o seu rosto mudou, o jeito de se maquiar também mudou, tá? Ah, mas a gente pode fazer várias coisas que as jovens fazem? Podemos? Não 100%, não é tudo que elas fazem que nós podemos fazer, mas dá pra fazer muita, mas muita, muita coisa mesmo, né, e aos poucos eu tô colocando, tô introduzindo na maquiagem, pra vocês irem vendo. Na maquiagem de sexta-feira, no sextou, por exemplo, vocês viram que eu usei um quarteto de sombras acetinadas, deixa eu mostrar aqui de novo pra vocês, não é mesmo? Olha, usei esse quarteto de sombras acetinadas com brilhinho, olha que delícia! Então, mostrei que realmente a gente consegue usar brilho sim, a gente pode usar um brilho, vai ficar bonito, vai ficar suave, vai ficar elegante, desde que a gente consiga, tá? Outro produto, hoje, por exemplo, sabe qual foi o brilhinho que eu usei? Hoje o brilhinho que eu usei foi esse aqui, gente! Olha que legal! Esse é da Kat Von D, é cara, uma facadinha assim, sabe? Uma facadinha assim, mas é uma joia que você vai ter, né? É uma joia, olha que coisa mais linda, eu usei esse rosa aqui, que é lindíssimo, 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 mas tem que usar com cuidado, tá? Isso aqui as jovens podem usar à vontade, elas enchem, a gente usa com cautela, com cuidadinho, então eu vou mostrar pra vocês onde foi que eu coloquei ele, tá? Eu coloquei esse brilhinho, cadê o meu pincelzinho? Peraí, que eu coloquei ele... Ah, cadê você? Cadê você? Ah, tá aqui. Olha só, eu coloquei um pouquinho dele aqui, vocês podem notar que o brilho dele fica espalhado, olha, vocês estão vendo? Fica bem espalhadinho, né? Então, dá pra usar ele sem problemas, eu coloquei um pouquinho aqui, tá? Um pouquinho aqui, e coloquei um pouquinho sobre o batom, né? Eu procurei passar um batom que é da mesma cor da sombra, esse batom ficou lindo, esse batom é da MAC, deixa eu ver se eu consigo enxergar a cor dele aqui. Não, não foi você, foi você que eu usei. Ai, gente, peraí. Retro mate. Gente. Flat, alt, fabuloso. Fabuloso. Flat, A35, acho que é mais fácil pela numeração, né? A35, o mais fácil. Ai, que lindas. Obrigada, Denise. Meninas, elas estão falando do curso, bora, venham pro curso, porque é um curso específico, só pra nós, mulheres de pele madura, onde vocês vão aprender todos esses detalhes, que aqui eu dou uma diquinha aqui, uma diquinha ali, por quê? Porque o meu tempo aqui é curto, né? Eu tenho uma hora pra conversar com vocês, uma hora pra explicar, não é mesmo? No curso, são sete módulos, né? Um curso de sete módulos, com várias aulas dentro de cada módulo. O último módulo tem 14 makes. O sétimo módulo tem 14 makes, que é make academia, make festa, make noite brilho, executiva, make trabalho, make romântica, sensual, exótica. É, tem make pra todas as situações, e você vai adaptar essa make de acordo com o seu estilo. É. Tem que usar uma lupa. Você acredita que o meu neto já falou isso? Eu tô de lente, mas eu acho que tá na hora de aumentar essa lente aqui. Gente do céu. Eu ainda tô, ainda tá, meu grau ainda tá aumentando. Eu tenho que estabilizar, gente. Tô ficando horrorizada. Já tá em quatro, meu grau, você acha? Vai pra quanto isso? Tô ficando assustada já. E também, pra que uma letra tão miudinha, né? Vamos combinar, né? Pra que uma letra tão miudinha? Você contou, Denise, são 70 aulas? Caraca, nem eu tinha contado quantas aulas tinham. É um curso muito completo. E ele é de ponta a ponta, só pra mulher de pele madura. E essa dica que eu vou dar hoje pra vocês, que eu vou conversar com você, é uma das que está lá no curso, de várias, de todas as situações que uma mulher madura pode passar. E aí, por exemplo, o que não tá lá, eu, uma vez por semana, eu me encontro com as alunas. Como hoje, por exemplo, a gente foi dia de live com as alunas, né? Então, essa make que vocês estão vendo, assim como na sexta-feira eu me maquio com vocês, segunda, terça, quarta e quinta, eu me maquio com as alunas. Toda maquiagem que eu faço antes de entrar na live, eu preparo junto com elas. Elas assistem, a professora se maquiando, e a gente, e elas perguntam, tiram dúvidas, trocam ideia. É muito gostoso. Além daquele monte de aula lá do curso, tem essas aulas, assim, que nós nos encontramos. É uma delícia, é uma delícia, é muito gostoso. E elas escolhem o batom, elas me ajudam. O que vocês acham, essa cor ou essa? E é gostoso demais, tá? Bem, então, hoje eu vou mostrar pra vocês por que a pele craquela, tá? Por que essa região aqui craquela. Então, vocês podem notar que essa região, uma esteticista estava me falando, que ela é sete vezes mais fina que a pele do nosso rosto. Ela é muito fininha, ela é muito delicada, por isso que ela é tão leve, tão fininha, e por isso que ela enruga com tanta facilidade, tá? Ela enruga muito fácil, as linhas, as primeiras linhas realmente aparecem aqui, tá? Nessa região, aqui. É onde as primeiras linhas surgem, é realmente nessa região. E é onde você, quando você vai se maquiar, realmente te incomoda. E muito, não incomoda pouco, incomoda muito. Por quê? Porque é uma região muito fina, né? E aí você fica, mas o que acontece? Com a maturidade, a gente tem mais olheira do que antes. Principalmente quem usa óculos, tá? Quem usa óculos acaba tendo mais olheira, né? Então, com a maturidade, além de nós termos mais olheira, nós temos a bolsa, que incomoda bastante, né? E temos essa flacidez toda. Aí você quer corrigir, né? Aí você vem com um corretivo, por exemplo, um corretivo assim, até deixei separado aqui pra mostrar pra vocês. Um corretivo pastoso, assim como esse. Ah, mas se não for pastoso, ele pode ser assim. Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. Não, não tá aqui. Deixa eu lembrar onde foi que eu pus. Também não. Ai, gente, desculpa. Eu ia deixar separadinho, mas tudo bem. Tem alguns corretivos que eles são assim. Eles vêm nessa embalagem assim, tá? Que você pensa que você tá comprando um corretivo líquido, de leve cobertura, mas ele não é de leve cobertura. Ele é tão pesado quanto esse que tá aqui, cremoso, tá? Então, o que a gente tem que entender? Se você passar só esse corretivo nessa região, ele vai esconder a olheira? Vai. Vai camuflar? Vai. Mas pra nós que somos mulheres maduras, ele vai mostrar as linhas, vai mostrar as imperfeições, vai aparecer mais ainda, tá? Aí não resolve. Bom, então, como é que eu faço? Como é que eu vou esconder minha olheira se eu não posso usar um corretivo assim, pesado, tá? Então, nós temos que recorrer, primeiro, para os corretivos coloridos, que são esses aqui. Esse aqui é um coral, é um corretivo colorido, tá? Nós temos corretivos... Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. Nós temos corretivos coloridos assim, tá? De várias cores, tem o lilás, o amarelo, o verdinho, o salmãozinho, tá vendo? Esses aqui já é pra contorno, tá? E esses corretivos aqui são os iluminadores e corretivos, tá? O iluminador que eu falo é quando você vai trabalhar com luz e sombra sem brilho, tá bom? Sem brilho. Então, você trabalha com esses corretivos coloridos antes de entrar com um corretivo mais grosso como esse aqui. Então, o que você vai fazer? Se você usa um corretivo colorido, você camufla a tua olheira, se ela é amarronzada ou se ela for arrocheada, ou se ela for acinzentada, ou se ela for esverdeada, por exemplo, tá? Então, como é que a gente vai camuflar essa olheira, tá? Se ela for amarronzada, é com o corretivo coral, laranja, você vai camuflar a olheira amarronzada. É importante você observar, principalmente na luz do dia, tá? Fica mais fácil pra você notar qual é o subtom da sua olheira. Ou então, se ela for arrocheada, por exemplo, se ela for roxa, porque ela tiver um fundo arrocheado, você vai corrigir com um corretivo amarelo. É o amarelo, esse amarelinho aqui, olha, que vai corrigir, tá? A olheira arrocheada. Se você tiver a olheira esverdeada, esverdeada, vocês já não viram gente mostrando que corrige com batom vermelho? É porque a olheira é esverdeada, tá? Aí você vai usar o vermelho, tá? Ai, Anny, que bom! É, então, tudo craquela, né? Tem bolso, olheira, tem tudo, né? E aí, você vai... O que você vai fazer? Você vai pegar o seu, a sua base... Olha, aqui, deixa eu dar uma limpadinha, que aqui eu acabei de aplicar a minha base. Tá. Então, como é que eu faço? Você pode pegar uma plaquinha ou um pires branco, tá? Um pires branquinho. O que você vai fazer? Você vai pegar... Você vai colocar um pouquinho da sua base aqui. Ó. Ok? Coloquei a base aqui. Aí, digamos... A minha olheira é amarronzada, tá? Aí, o que que eu faço? Eu vou pegar, tá? Eu vou pegar um pouco desse corretivo laranja. Olha. Tá? Vou pegar um pouco desse corretivo. E vou misturar ele... Vou pegar um pouco da base. E vou misturar os dois, ó. Ó. Vou fazer isso aqui. Então, o que que eu tô fazendo? Eu diluí o meu corretivo, que é pastoso, ele é mais cremoso, mas ele... A cor permanece, ó. Com o laranja. Se você fizer isso num pires branco, você vai notar que o laranja permanece, tá? Fez isso aqui, diluiu ele na sua base, aí você vem aplicando na sua olheira, tá? É que eu já tô maquiada. Então, você vem aplicando. Aí, você faz isso aqui, ó. Ó. Você aplica, ó. Tá certo? E vai dando batidinhas, ó. Olha. Tá vendo? Dei batidinhas. Aqui, se eu estivesse com essa olheira marronzada aqui, o que que ia acontecer? Ela ia desaparecer. Desaparecendo esse marrom que tá na minha olheira de uma forma suave, aí eu venho com uma esponjinha, sempre uma esponjinha assim, pode ser seca ou pode ser úmida. Você pode umedecer ela com água, espremer bem, tirar todo o excesso de água dela. Opa, desculpa, meninas. Descaiu aqui. Você pode umedecer ela e tirar todo o excesso de água dela e vem dando batidinhas, tá? Aí, o que que você vai fazer? Você vai diluir mais um pouco. Você vai estar diluindo mais um pouco esse corretivo. Ele vai ficar mais leve ainda. Ou você pode usar ela sequinha. Vem dando batidinhas assim, sequinha. Pronto. Você já camuflou a olheira. O que que você vai fazer agora? Você vai pegar só a base mais clara, porque eu não uso corretivo, tá, gente? Eu uso dois tons de base. Eu faço isso aqui, ó. Gente, eu vou mostrar num pedaço de papel pra vocês enxergarem bem a cor, tá? Porque na plaquinha não dá pra ver. Eu vou pôr aqui no papel, vocês vão ver, tá? Vou pôr um pouco de cada cor. Olha. São duas bases, tá? Da mesma marca. Aí, o que que eu faço? Eu tenho aqui a médio 01 e aqui a clara 01. Tá vendo a diferença de tonalidade? Pra passar, pra ficar exatamente o tom da minha pele, eu misturo as duas, meio a meio, metade de cada uma, misturo e passo na minha pele. Aí, quando eu for entrar com a correção, eu vou entrar com essa mais clara sozinha. ela vai fazer às vezes do corretivo. Só que qual é a vantagem? Ela é leve. Ela é leve como a base. Ela é uma base. Então, eu tenho certeza de que ela vai ficar levinha e ela não vai deixar craquelar, tá? Então, aqui, essa região aqui embaixo do meu olho não vai craquelar. Eu posso ficar tranquila, tá bom? Então, o que que eu faço? eu pego essa mais clarinha aqui, por exemplo, ó, peguei a mais clarinha, né? Ó, peguei a mais clarinha e venho com ela aqui por cima da laranja que eu passei, olha. Eu passei o corretivo laranja aqui, tá? Que eu também misturei com a base, ok? Olha só. Tá? E assim, eu venho com a esponjinha. Pronto, a minha correção tá feita e ela não vai craquelar. Por quê? Porque ela tá leve. Ela tá com a mesma textura do meu rosto. Essa é uma forma de você não craquelar. Ah, mas, Catarina, como que eu vou esconder, por exemplo, a minha bolsa, essa bolsa que eu tenho aqui? Eu quero que vocês entendam que existe uma diferença muito grande entre olheira e bolsa. Gente, olheira é olheira e bolsa é bolsa, tá? A bolsa, ela é mais alta, ela é mais altinha aqui e aqui é fundo, tá? Aqui é mais fundo. Então, o que que acontece? Se eu passar um claro aqui em tudo, tá? Se eu passar um claro em tudo aqui, o que que vai acontecer? Essa bolsa vai ficar ainda mais alta, porque o claro evidencia, ele aumenta, ele traz pra frente, ele dá volume, o claro faz tudo isso. O escuro camufla, dá profundidade, esconde, tira o volume, tá? Então, o que que você precisa fazer? Você precisa vir com um clarinho, mas só aqui onde está fundo, só aqui. Então, meu olho tá pronto. Pode diluir sim, Ana, diluir o corretivo no BB Cream, tá? Pode diluir sim, sem problemas, tá bom? Então, eu quero, olha, Catarina, essa região aqui já tá pronta, já tô toda maquiada, tudo bem, aí no final da maquiagem eu olho assim e falo assim, hum, mas essa bolsinha tá me incomodando tanto, como é que eu faço pra esconder ela, pra camuflar essa bolsa, né? Tá, eu não vou camuflar ela jogando um claro aqui, como eu já expliquei pra vocês, mas eu tenho que jogar um claro aqui onde tá fundo, exatamente, ó, nessa linha aqui, ó, exatamente nessa linha. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um pincel mais fino no que eu tiver, pode ser esse chanfradinho, olha como ele é fininho, olha, ele é bem fininho, tá vendo? Bem fininho, tá? Aí eu venho, pego dessa base mais clarinha aqui, tá? essa cor mais clara, a clara, o 01, eu tiro, olha só, eu tiro o excesso da lateral na minha mão, tá? Tirei o excesso da lateral, das duas laterais, então, ele tá só aqui no biquinho. Então, eu sei que a hora que eu vim, que eu vir aqui, ó, eu vou aplicar só onde tá fundo, ó, só onde tá fundo, ok? Tá? Deixa eu conferir aqui no espelho. Eu não posso pegar nem aqui e nem aqui, tá? Nessas duas partes mais altas, eu não posso encostar. Agora eu venho com a minha esponja e venho dando batidinhas, assim, como já deu uma camuflada, tá? Esse lado tava pior, vocês lembram? Que tinha mais bolsa, tá? Vou fazer a mesma coisa do outro lado, que tem menos, tiro o excesso da lateral, aqui no dorso da minha mão, aí eu venho. Tá? Só onde tá fundo, ok? Aí eu venho, ele camufla bem, ele melhora bastante, melhora bastante, ó, esse lado tinha menos, tá? já camuflou melhor. Aí eu posso aqui, onde eu achar que ainda tem, bem aqui, bem aqui, camuflar com lápis, pode, só que o lápis é assim, ó, deixa eu limpar aqui a pontinha do meu, deixa eu limpar meu pincel, tá? lápis, você também, eu aconselho que use o pincel, tá? Ó, esse lápis é da NYX, tá? Ele é um beijinho, não é branco, tá, gente? Ele é um beijinho, tá? Aí eu venho e pego o próprio pincel assim, tá? Ó, e venho aqui, eu quero camuflar um pouquinho mais, só onde tá realmente fundinho, tá? Ó, que show! Pronto, agora, depois que eu fiz tudo isso, eu vou pôr o compacto não, tá, gente? Pó facial, soltinho, um tico pó de arroz, tá? Aí eu pego o pó de arroz, vem aqui, e compacto essa correção que eu fiz, tá? Então, você corrige a olheira, você corrige a bolsa, você corrige tudo de uma forma natural, sem craquelar. esse que é o pulo do gato, tá? Sem correr o risco de craquelar, olha só. Tá? Um pouquinho, as nossas rugas, nós temos, não tem jeito, gente, é como eu falei, não dá pra eliminar totalmente as rugas, tá? mas, nossa, olha como melhora, melhora bastante. Agora, se eu chegasse aqui e colocasse aquele que é líquido, mas ele é de alta cobertura, ele esconde, ah, esse corretivo aqui é ótimo, você passa na tolheira que ele vai esconder tudo, vai, mas em compensação, vai mostrar muito mais linhas do que deveria ter mostrado, do que, não é mesmo? Então, o ideal é você camuflar de forma natural, como? Usando uma base mais clara, como corretivo, né? A minha base, ela é dois tons, pra vocês terem ideia, como eu mostrei pra vocês, olha a diferença de tonalidade aqui, das duas bases, ó, eu misturo essas duas, ó, tá? Essa é a médio 01, e essa é a clara 01, quando eu misturo as duas, elas dão exatamente o tom da minha pele, mas pra fazer a correção, eu vou usar sempre a mais clara, então, pra corrigir a olheira, pra corrigir a bolsa, o bigode chinês, tudo isso eu corrijo com essa mais clara, com a base mais clara, por quê? Porque eu sei que ele vai ficar leve, que ele não vai ficar pesado, nada de usar a base de alta cobertura, tá bom? Esse é um conselho que eu dou pra vocês, mulheres de pele madura, é, a mesma coisa que eu fiz na olheira, a mesma coisa a gente faz também com melasma, tá? Mas o melasma, eu, eu tô vendo, se eu, ninguém quer ficar de modelo pra mim, de melasma, gente, eu preciso de uma modelo de melasma, né, pra entrar junto comigo na live, e camuflar esse melasma, não é mesmo? Então, mas o ai Wanda vamos fazer, a Wanda é minha aluna vamos fazer nós duas, depois você entra na live comigo, topa? aí você entra na live comigo para as meninas verem, né eu acho muito importante vocês verem ao vivo como que se faz uma correção de melasma não é mesmo? quais as marcas de sombras acetinadas que eu posso encontrar como corrigir a papada eu já vou te mostrar como corrigir a papada pois é essa daqui é maravilhosa a minha queridinha essa é a minha queridinha é da Rinode ela está chegando nas franquias, ela estava em falta justamente por falta de matéria-prima a fábrica não parou de trabalhar mas os fornecedores pararam de entregar com a pandemia, né ela é maravilhosa é da Rinode é a Gold ela é a melhor que eu já usei até hoje tá mas gente é que é assim vocês tem que assistir a minha live a minha live onde eu ensino vocês a escolher a diferença entre uma sombra cintilante com uma sombra acetinada tá tem live que eu explico isso é bem fácil que vocês vão conseguir entender pra esconder a papada eu faço isso aqui, olha eu pego um pincel assim tá e eu pego o pôr compacto número 5 da Vult que ele é dois tons mais escuro que o tom da minha pele olha ó tá ele é mais escuro que o tom da minha pele aí eu pego ele pego ele assim o pincel e passo exatamente aqui ó daqui pra baixo daqui pra onde tá a papada tá só que você passa e já esfuma eu gosto de fazer isso com dois pincéis porque um eu passo tá aí eu venho com o outro mais um outro limpo e só faço isso aqui só pra dar uma esfumada olha como fica bacana tá ele camufla bem super bem e fica natural tá bom a Ruby Rose também tem umas cores acetinadas é que a Ruby Rose é assim é ela mistura o acetinado com o cintilante então em algumas paletas elas elas são acetinadas em outras elas são cintilantes por isso que é bacana você assistir a live onde eu ensino reconhecer porque aí de repente às vezes você pode encontrar de uma outra marca que eu não saiba né e você sabe reconhecer o que é cintilante com o que é acetinado tá bom é então é eu acho bem bem legal você primeiro antes de mais nada aprender a reconhecer o que é uma base uma sombra cintilante o que é uma sombra acetinada a mesma coisa com o blush porque o que eu falo nós podemos usar tudo eu falo pra vocês você pode usar uma sombra acetinada você pode usar um iluminador acetinado a Ruby Rose mesmo tem iluminador acetinado deixa eu ver deixa eu ver aqui pra mostrar pra vocês tem uma paleta da Ruby Rose que eu sou apaixonada por ela mas parece que ela saiu de linha parece ouvi dizer que ela saiu de linha que é essa daqui ó ela é maravilhosa ela ela é um iluminador acetinado esse iluminador aqui ele é acetinado tá esse aqui ó tá até quebradinho mas ele é lindo tem também um iluminador acetinado bem bacana que é esse aqui da Tracta esse e esse esses dois são mas a Tracta tem também iluminador cintilante que não serve pra nós esses dois são acetinados que esse aqui é o pó compacto iluminador HD ultra fino médio ultra fino é a cor dele é médio tá e esse aqui ah tá ultra médio e esse aqui é ultra claro ultra médio e ultra claro eles são lindos eles são esse aqui eu uso até de sombra esse aqui ele fica lindo como sombra tá ó ele é acetinado olha que lindo que ele é tá vendo ele fica lindo 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 você pode usar sossegada ó o outro beijinho ó tá vendo ele desaparece só fica o acetinado não é uma coisa fazer assim pá sabe cheguei tô aqui vou até passar um pouquinho desse aqui pra vocês verem olha que bonito é lindo tá a minha pele é clara qual cor de pó posso usar pra fazer correção pode ser o 5 da Vult pode ser pode ser é pó compacto tá vocês não vão comprar como pó de contorno tá é pó compacto comprei uma base que ficou muito clara na minha pele posso misturar com outra base mais escura deve deve misturar deve e a mais clara usa como corretivo é isso mesmo Denise tá certinho minhas alunas são ótimas elas me ajudam muito oi Adina ah eu já respondi Vilma então é bom ter dois tons de base porque a mais clara você deixa pra usar como corretivo é muito legal e assim no inverno você usa um pouco mais da clara menos da escura no verão você usa mais da escura e menos da clara mas você vai sempre misturar as duas tá a não ser que você esteja bem bronzeada no verão aí você vai usar só a escura né aí é só ela que você vai usar agora vamos lá dúvidas pra eu responder desculpa gente é que eu tava mostrando e não tava conseguindo ler né minhas alunas elas me ajudam teve alguma pergunta interessante pra eu responder pras minhas borboletas vocês que estavam atentas tem borboleta nova hoje aqui quem é nova hoje quem é nova escreve eu porque vocês vão ganhar um monte de coração como posso camuflar minhas rugas na bochecha a bochecha é mais complicado Ana é mais complicado tenta fazer isso que eu fiz com mais clarinho com lápis vê se dá certo compacta bem tá compacta bem é é a Maria Nirlay primeira vez Eurides primeira vez bem-vinda bem-vinda Marli Santiago sejam muito bem-vindas Clarice Joana primeira vez olha só que legal Margarida Oliveira primeira vez olha esses corações são todos pra vocês viu todos todos ressaltaram os pés de galinha como assim Clarice explica melhor Dorô Lambert Nadja que linda primeira vez Elisete de Manaus primeira vez bem-vinda Maria Nirlay amando que bom que gostoso Enedir primeira vez olha que legal Silvana eeeh eu eba olha quanta borboleta nova Maria Aparecida Rodrigues Sousa então tem gente quanta borboleta nova que delícia borboletas novas pra vocês que estão chegando agora que vocês ainda não sabem eu tenho um curso específico só pra você mulher de pele madura um curso só pra nós bora no final da live eu coloco o link do curso na descrição da live bora lá vamos que o curso tá com 50% de desconto por causa da pandemia mas eu quero todas vocês lindas obrigada Elisete Nilce primeira vez Marli de Floripa olha que legal Silveira Ivete Ivete primeira vez também bem-vinda eu uso produtos bons e quando eu termino a make parece que está com excesso de pó e às vezes nem uso não sei que produto bom tem produto que é ótimo é maravilhoso mas só serve pra pele pra pele jovem amor não serve pra nós né ah Elisete vai fazer 50 anos 60 anos ah ama maquiagem Elisete eu tenho 64 e amo maquiagem e vou me maquiar até eu ficar bem velhinha bem velhinha junto com as minhas borboletinhas não é mesmo porque essa maquiagem que eu ensino pra vocês essas técnicas que eu ensino elas são pro resto da vida meu jardim floriu Maria do Socorro cheio repleto de borboletas que lindo ó aqui na minha camiseta tá escrito assim suas asas estão ó seu tempo de lagarta expirou suas asas estão prontas bora voar vamos voar as meninas do do instagram que não dá pra ver mas ela já conhece essa minha camiseta Jane Silva primeira vez aqui no youtube gente bem vinda bem vinda Jane só só nossa BH Minas Gerais Maria do Socorro tenho essa dúvida de pó abaixo dos olhos vi que não é bom pra pele madura nesse local você pode usar o pó de arroz o pó solto o pó facial o pó compacto não pó compacto esquece nem na pele nem na pele aqui ó eu não uso mais sou muito exótica eba mulher exótica adoro adoro Maria Nirlay adoro pro você tem 64 com carinha de 30 ah ah obrigada Nádia obrigada ah minhas sobrancelhas obrigada amor ah laudiceia 65 anos gente a gente não tem que ter vergonha de falar nossa idade borboletas quando você se ama quando você se gosta quando você se cuida quando você se toca quando você tem amor tem amor por você independente da idade cada beleza tem a sua idade nós somos lindas lindas na maturidade tá olha só eu me maquio eu coloco as linhas em segundo plano coloco as rugas em segundo plano não é mesmo e deixo só só o que eu tenho de mais bonito realçar os meus olhos a minha pele a minha boca não é mesmo então bora vamos meninas vamos como pintar a sobrancelha segunda-feira passada eu ensinei vai na live Maria Anirley da segunda-feira passada tá lá tá salva a live e você eu ensinei a pintar a sobrancelha tá eu me amo ai que linda é isso mesmo é isso mesmo ah obrigada Elisabeth é isso aí a gente tem que se amar Eurides 69 anos querida dia 15 faça 68 aninhos olha só que belezinha Maria Evangelista parabéns antecipado parabéns é isso aí não é vamos vamos nos cuidar vamos boa noite Cleonice bem-vinda minha borboleta linda que bom olha eu tenho live toda segunda quarta e sexta onde eu falo de maquiagem tá toda segunda quarta e sexta eu falo só de maquiagem na segunda-feira eu ensino sempre um detalhe do rosto tá é é ai que linda na quarta-feira é eu trago histórias de superação mulheres é que se que 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 superaram né as dificuldades da vida e e não perderam a esperança e hoje se maquiam se amam se cuidam independente de tudo que elas passaram na vida de todos os problemas que elas já tiveram tá é e na sexta-feira eu faço uma maquiagem ao vivo eu entro de cara lavada é sempre às 21 horas tá bom meu borboletas é eu entro ao vivo de cara lavada e faço a maquiagem passo a passo específica pra mulher madura na frente de vocês então não percam e toda terça e quinta e é uma live super especial com a Vivi Poladian é minha irmã é uma cabeleireira top é uma expert em cabelo tricologia é ela tudo que você imaginar que se refere ao cabelo ela conhece ela entende visagista né então nós na terça e na quinta nós falamos de tratamentos de cabelo e falamos de visagismo é muito gostoso e vocês se descobrem na quinta-feira retrasada nós falamos do nariz formatos de nariz com o que cada formato de nariz tinha que ver com com a personalidade da pessoa parabéns a Di a Di faz faz dia 21 que beleza e a Vivi tá aqui no Instagram eu e e quinta-feira passada nós falamos sobre a sobrancelha e conforme ela ia falando cada formato de sobrancelha como era a personalidade da pessoa né então nossa Maria Anerlei Barreto eu passei dois anos e sete meses sem falar e sem andar e agora amor tá viva né nossa olha gente olha que história linda eu passei dois anos e sete meses sem falar e sem andar mas você superou é isso aí vocês estão aqui aqui é o lugar da mulher de pele madura aqui é o lugar onde a gente se encontra onde todas nós falamos a mesma linguagem né todas nós falamos sobre pele madura cluê meu amor essa menina linda que acabou de entrar no instagram minha neta hoje sou o máximo é isso aí ô menina me chama no no direct tá bom me chama venha fazer parte do nosso grupo de borboletas é isso aí venha fazer parte boa noite boa noite você tá linda com essa make obrigada socorro essa make aqui olha você pode fazer você pode fazer você pode fazer qualquer uma de vocês todas vocês podem fazer porque as makes que eu ensino são makes que vocês conseguem fazer sabe são makes que as minhas borboletas conseguem replicar e depois elas fazem elas colocam no 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 whatsapp no nosso eu tô querendo ler e falar eu quero ler e quero falar e aí eu a professora analisa eu falo como que tá cada maquiagem onde é onde acertou né e é muito gostoso é isso aí é isso aí olha que lindas que lindas obrigada obrigada minhas borboletas a ideia é essa mesmo bom amanhã nós vamos ter uma live especial com a Vivi é e é o que a Vivi tá falando ensina com qualquer produto exatamente você não precisa comprar nada para entrar no meu curso eu ensino primeiro você fazer com o que você tem tá você vai aprender a fazer com o que você tem depois aos poucos devagarinho é você vai se recuperar você vai comprando vai adquirindo os produtos tá bom ah tá me conhecendo agora nunca é tarde sempre é tempo amor vem 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 aqui ó vem pra essa turma aqui de borboletas vem fazer parte desse borboletário aqui né Denise boa noite glória minha linda a Luisa a Luisa só tem uma paleta de sombras mas ela tá tá se virando né Luisa já tá começando a fazer ó vocês aqui borboletas todo mundo aprende gente tem como aprender a técnica que eu ensino a didática que eu ensino não tem como não aprender todas vocês aprendem tá ela é própria ela é específica pra mulher madura ah Sebastiana você é a borboleta mais linda desse borboletário todas são lindas todas é é às 21 horas é às 21 horas toda terça e quinta bom em resumo eu entro de segunda a sexta todos os dias às 21 horas se eu pudesse entraria também de sábado e domingo mas eu tenho que dar um descanso né porque se não sabe como que é tem marido aí que fala assim essa mulher não tem vida não essa mulher entra todo dia ela não tem família não tenho lógico que eu tenho mas a minha maior família são vocês minhas borboletas vocês são a minha maior família minha família mais linda né uma família muito especial né Isabel você também meu amor chegou atrasada né Fátima Bah um beijo no seu coração minha irmã querida querida minha irmã do coração e e e e vamos comemorar os aniversários do mês em combo vamos vamos tô chegando agora sou de Santos eu tô morando em Santos sério Denise eu moro em Santos também tô morando aqui ai que legal sempre sempre eu fico assim ao full time o dia inteiro ali eu com as minhas alunas no WhatsApp as minhas alunas assim que elas adquirem o curso primeira coisa que eu faço eu passo o meu WhatsApp pra elas aí elas passam a fazer parte da minha vida não tem como não fazer parte né é Edi Lamar minha super fã minha linda é tão gostoso né a gente se reúne todo dia à noite é tão bom é Luísa primeira vez e ela é de São Paulo bem-vinda Luísa Luísa de segunda a sexta tem live aqui às 21 horas tá bom não perca venha venha segunda terça quarta quinta sexta às 21 horas e na sexta-feira faça um make ao vivo você pertence a essa família todas vocês todas vocês pertencem a essa família linda maravilhosa nossa é uma é uma grande família é uma grande família né uma família de de borboletas de mulheres que não é fácil sair da posição de lagarta e se tornar uma borboleta eu sei eu sei que sair do casulo exige muita força né é é é é Maria Nile me chama no ou no face ou no insta tá bom me chama amor tá é é não é fácil você dentro de um casulo se sentir uma lagarta né o tempo o tempo passou eu envelheci eu nem percebi eu não senti eu me ocupei com família com filho com trabalho com casa e tudo mais e você vai deixando e você vai deixando aí de repente quando você se olha né é quando você se olha quando você se vê você fala assim nossa o tempo passou e eu não senti da onde que surgiram essas linhas da onde que surgiram essas rugas mas só que ao invés de você lamentar essas linhas essas rugas ficar de mal com você não não é momento é o momento de você ficar de bem com você mesma é o momento de você se amar mais do que nunca se gostar se tocar sentir sentir se abraçar fazer um carinho em você principalmente nessa época que nós estamos nesse momento nessa pandemia onde nós mulheres de pele madura fazemos parte do grupo de risco eu tô quietinha eu tô quietinha né vocês acham que eu não tenho vontade de sair caminhar na praia andar mas eu tô quietinha porque eu eu quero me cuidar acima de tudo né então vou ficar quietinha justamente por isso mais um motivo pra eu ter feito meu curso com 50% de desconto que é justamente que eu sei que é um momento difícil pra todas vocês todas vocês estão num momento que tudo tá mais tá mais difícil então vamos facilitar a vida de todo mundo né vamos imaginem imaginem ó eu não quero nem imaginar as borboletas como elas vão sair dessa pandemia vocês vão sair com umas asas tão coloridas tão lindas tão lindas vocês vão borboletar tanto que nossa eu não quero as pessoas vão falar ué você ficou onde? você ficou no spa? você ficou ou você ficou dentro de casa em classe ninguém vai acreditar porque vocês vão sair lindas coloridas formosas e cada uma dentro do seu estilo dentro da sua dentro do seu momento né quando eu convido vocês venham fazer o curso porque é um momento de encontro de você com a sua beleza né é uma forma de você se encontrar novamente de você entender que a tua beleza não foi embora não ela tá aqui ela tá aqui você só precisa saber realçar então é a forma de aplicar o blush de uma forma diferente que vai trazer a tua têmpora de volta na mesma posição tá é a forma de você aplicar sombra de você fazer um delineado diferente que mesmo que a tua pálpebra esteja flácida ela não vai ficar cheia de escadinha você vai levantar o seu olhar né independente de se ele se o cantinho tá caído ou não se a tua boca tá caída ou não se você tem código de barra se você tem o bigode chinês se você tem essas linhas todas hoje eu ensinei vocês como camuflar a olheira e a bolsa sem craquelar não é mesmo então venham 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 aprender venham aprender cuidar de você venham aprender se amar tá que quando você está bem com você mesma quando você se ama todos que estão na sua volta também vão ficar bem sabe por quê porque são pessoas que te amam e quando eles te verem felizes quando eles te verem bem eles também vão ficar felizes né eu fico eu fico feliz em ver as minhas borboletas cada vez que elas mandam uma foto pra mim o olho delas brilha de uma forma o sorriso que elas têm no rosto é a coisa mais linda tá então é é uma coisa assim que gente vale vale muito a pena vale muito a pena você se dar esse presente principalmente nesse momento estou bem desanimada desanimada com minha aparência parece que mudou do dia pra noite parece que minha pele está opaca e eu hidrato faço tudo apareceu mais rugas estou muito desanimada parece um bulldog ai Leire então é a hora amor é a hora de você ver vem vem aqui que você vai ver que tudo isso vai mudar você vai conseguir reverter tudo isso tá você vai conseguir trazer de volta o vício pra sua pele o vício da juventude porque o que eu falo pra vocês uma maquiagem começa antes de você pegar o primeiro pincel na sua mão com cuidados com a pele amanhã amanhã as minhas alunas vão ter uma live com uma cosmetóloga a Emily e Thompson e ela vai conversar com elas vão explicar como cuidar da pele o que é pra cada tipo de pele né e mais pra frente se a Emily aceitar né aí eu trago ela pra conversar com vocês também aos poucos devagarinho eu vou trazendo todo esse conhecimento pra vocês eu acho que vocês merecem saber como cuidar como tratar como se amar não é mesmo isso tudo faz parte da maturidade desse momento que nós estamos passando vocês não estão sozinhas não estão nós estamos juntas tá juntas nós somos mais fortes de mãos dadas nós somos mais fortes tá bom ai que bonitinha Emília nesse curso não tem como não aprender ela pega na nossa mão para ensinar cada detalhe acredite obrigada Emília minha linda que maravilha a Kátia tá linda fiz pra vocês amor eu fiz eu me maquio é pra vocês é pra mostrar pra vocês que é possível sim tá bom para as meninas do Instagram eu vou me despedindo de vocês já tá acabando o tempo do Instagram um beijo de batom no coração de cada uma das minhas borboletas e vamos voar vamos vem 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 comigo vem 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 voar comigo vale a pena se ame se cuide gente que delícia né pode usar uma cor só de sombra fazer uma maquiagem monocromática é você pode fazer sim claro que pode é meu sonho de consumo fazer esse curso então vem Leiri vem amor vem não espera não tá vem meu amor vem eu vou ter que receber de braços abertos todas as borboletas que estão aqui vão te receber também você não sabe a delícia que é é muito gostoso tem no curso uma aula com só uma cor de sombra no curso no módulo das sombras tem primeiro com uma cor só com uma cor com duas cores com três cores olho esfumado 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 marrom esfumado perfeito esfumado com preto esfumado pra quem tem aquele olho bem caidinho aqui que acha que não tem mais jeito mas tem jeito sim aprender a esfumar o olho é maravilhoso é maravilhoso qual é a cor dessa sombra vixi lindal vou te falar que eu fiz uma mistureca aqui mas você vai ficar brava comigo eu falei pras meninas hoje que eu queria fazer uma maquiagem rosa que eu tava com vontade de fazer uma maquiagem rosa eu usei essa paleta da Inno eu acho que ela tá descontinuada eu acho não tenho certeza tá só se ela voltou no catálogo novo essa é a linha Rosé tá o nome dela é Rosé usei esse bege da natural dessa desse quarteto natural e e coloquei esse brilhinho aqui da Cat Von D tá então aí com essa mistura toda deu isso o bom é que assim eu vou fazendo junto com as alunas e elas vão vendo elas vão acompanhando e eu vou mostrando ah então posso subir mais um pouco professora pode ah eu olho no canto do meu olho como é diferente aí eu olho no cantinho do olho dela ensino ela a fazer de acordo com o cantinho do olho dela né isso essa esse acompanhamento não tem nenhum curso nenhum curso isso eu posso garantir pra você é é muito gostoso é maravilhoso então eu espero vocês quem é borboleta nova espera que no meu curso ó vai tá lá na descrição do link dessa dessa live aqui o link pra você entrar e acessar e ver você vai se espantar tá com 50% de desconto e o curso tá valendo muito a pena e quando você entra no curso automaticamente eu tenho uma parceria com a Rinodê e a Rinodê também abraçou essa ideia de 50% de desconto eu dou 50% de desconto no curso e a Rinodê dá 50% de desconto nos produtos e vocês vão amar não tem como não tem como não fazer não tem como não gostar tá bom beijo de batom no coração de todas essas borboletas lindas e bora voar bora borboletar vamos borboletar minhas lindas beijo rinde rinde e rinde a rinde e rinde